A Central do Telespectador já está no ar aqui no Hoje Sábado e na semana passada nós exibimos aqui no nosso programa uma versão regional da abertura da novela Rubi, gravada em Rubiácia. Bombou na nossa fanpage, muitas pessoas deixaram recadinhos e eu vou mostrar pra vocês agora o Tiago Marques. Olha aí, ele é de Arasatuba, o Tiago, e ele falou que a Lia, a nossa Rubi, é muito parecida com a atriz Bárbara Mori, que é a verdadeira Rubi mexicana. Olha a foto das duas aí, olha só, elas realmente são muito parecidas, as duas são lindas. Agora, uma curiosidade, a verdadeira Rubi, que é a Bárbara Mori, tem 38 anos, gente, essa mulher aí tem 38 anos e já é vovó, olha que coisa, já é vovó a verdadeira Rubi. Além do Tiago Marques, vamos colocar aí a Solange Braga, de Birigui, tem também a Itala Mafisoli, de Birigui, a Nandara Ferreira, de Rio Preto, Nandara ganhadora do Ata Games, tem também o Felipe Noboru, de São Paulo. Gente, a nossa Rubiácia chegou até São Paulo, o pessoal assistiu lá e gostou bastante. Obrigado pelo carinho de vocês. Tem também o Lu, olha o Lu, Lu Fran Silva, ele é de Rubiácia, mora em Arasatuba e adorou ver a cidade dele, Rubiácia, sendo mostrada aqui no SBT interior. E além dessa galera toda, tem também o Vitor Andréia. Olha o Vitor aí, gente, o Vitor é de Bento de Abreu, ele tá bravo, eu sou o Flávio. Vocês já foram pra várias cidades e ainda não vieram aqui pra Bento de Abreu. Você está coberto de razão, Vitor, vamos colocar Bento de Abreu no nosso roteiro e logo, logo tem talk show de rua por aí. Gente, hoje, hoje e sábado vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem e uma ótima semana pra você. Tchau, tchau.